O meu pensamento Tem capacidade de armazenamento Mas que se pense a louco sentir que um pequeno momento Posso ser tão breve e ter a duração de uma eternidade No meu peito tem espaço muito mais do que suficiente Pra compartilhar na rede meu amor mais puro e mais profundo A relatividade entre o que se passa e o que se sente Tá na nossa mente, fica diferente a cada segundo Tem dias que a gente se sente tão velho Em outros dias acorda, menino Maquinado, tempo, brinquedo moderno Acelerador, desafio, destino Tem dias que a gente se sente completo Em outros completamente sozinho Há uma transita entre o céu e o inferno Dos passos que vão marcando o caminho Corro contra o tempo Paro pra pensar E o meu pensamento voa No estalar dos dedos A vida passar Enquanto o amor Ecoa O meu pensamento não possui limite de velocidade Nem minha saudade Nem minha saudade tem capacidade de armazenamento Por mais que se pense é louco sentir que um pequeno momento Posso ser tão breve e ter a duração de uma eternidade No meu peito tem espaço muito mais do que suficiente Pra compartilhar na rede Meu amor mais puro e mais profundo A relatividade entre o que se passa e o que se sente Tá na nossa mente, fica diferente a cada segundo Tem dias que o que se passa e o que se passa e o que se passa e o que se passa Em outros dias acorda menino Maquina do tempo, brinquedo moderno Acelerador, desafio, destino Tem dias que o que se passa e o que se passa e o que se passa e o que se passa Tem dias que a gente se sente completo Em outros completamente sozinho Há uma transita entre o céu e o inferno Nos passos que vão marcando o caminho Contra o tempo, paro pra pensar E o meu pensamento voa No estalar dos dedos, a vida passar Enquanto o amor ecoa Contra o tempo, paro pra pensar E o meu pensamento voa No estalar dos dedos, a vida passar Enquanto o amor ecoa Ecoa, ecoa, ecoa Carítica, ecoa, 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 ecoa Obrigado por assistir